Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube. Com gravação agendada, Globo escala convidados para o especial de fim de ano do Show da Virada. A TV Globo já marcou a data da gravação do especial de fim de ano da emissora, o Show da Virada, agendada para o dia 14 de novembro. O programa que será realizado na cidade do Recife, em Pernambuco, contará com vários convidados para animar, alegrar e agitar o telespectador no último dia de 2018. De acordo com informações, a cantora Ivete Sangalo, que encerrou sua participação como jurada do The Voice Brasil na noite da última quinta-feira 27, foi a primeira a ser confirmada no evento, seguida de Luan Santana, Tiaguinho, Wesley Safadão e do grupo Raça Negra. Se você gostou dessa informação, deixe seu like agora e inscreva-se no Famosos na Web. Tchau, tchau, até o próximo vídeo! Famosos na Web, o seu canal de informação no YouTube.